Aí então, vamos falar de política aqui no nosso Jornal do Piauí. Já estamos recebendo aqui Lídia Brito, jornalista Lídia Brito já está aqui conosco. Lídia, depois de um período de férias, boa tarde, seja bem-vinda de novo, Lídia. Boa tarde, Joelso, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelso, boa tarde, boa tarde, Lídia, bom retorno e boa tarde para você que nos acompanha. Bom, vamos começar falando, vamos falar daqui a pouquinho a respeito do auxílio emergencial, tá bom, Elivaldo? O assunto era para ter sido tratado e é tratado em caráter de urgência. A aprovação era aguardada para hoje, para poder já começar a pagar o mais rápido possível os auxílios aqui no estado do Piauí. Não aconteceu a aprovação, Elivaldo? É, não, não aconteceu a aprovação, mas isso não significa que não seja aprovado ainda esta semana, daqui a pouco a gente explica. Daqui a pouquinho, então, eu vou falar com o Elivaldo Barbosa sobre este assunto no Jornal do Piauí e com a Lídia Brito também. Mas, Lídia, antes eu quero que a gente converse um pouco sobre como a Prefeitura de Teresina está trabalhando para reorganizar as equipes e garantir que mais pessoas ligadas à saúde estejam trabalhando contra a Covid-19. É, Joelson, isso tem gerado uma certa polêmica entre os profissionais de saúde, principalmente entre os médicos, depois que a Prefeitura apresentou aquela proposta de que os médicos do Hospital Lineu Araújo pudessem estar trabalhando na ala Covid, né, em outros hospitais. Hoje, o doutor Pessoa foi até o hospital para tentar um acordo. Vamos acompanhar. Depois da repercussão negativa causada pela proposta da Prefeitura de remanejar médicos do Hospital Lineu Araújo para atuarem no setor Covid, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, visitou a instituição de saúde em busca de um acordo com os profissionais. Ele garante que a Prefeitura não irá obrigar nenhum médico a trocar de setor de trabalho contra a vontade do profissional. Eu não aceito na minha administração deslocamento de nenhum colega de maneira não republicana, de maneira que não seja com liberdade. Portanto, eu vim conversar com o diretor que essa maneira de liberdade tem que fluir. Doutor Pessoa afirma que a prioridade da Prefeitura é conseguir doses de vacina para imunizar a população. Ele relata o esforço feito pelo consórcio dos prefeitos. Uma com o governo do estado que já se comprometeu que o consórcio dos governadores, o consórcio, ele pagará 50% das despesas aqui para o povo de Teresina e a Prefeitura 50%. Agora, o consórcio dos prefeitos, dos 570 prefeituras, e ontem estive participando de uma live com os prefeitos de todo o país que estão no consórcio. Portanto, também nós estamos em duas frentes para conter essa agressão pelo coronavírus. Com 74 anos de idade, o prefeito será vacinado amanhã e revela que chegou a ser influenciado a se vacinar antes por ser médico, mas resolveu esperar a idade certa. Insinuaram várias vezes, não vou dizer quem que eu me vacinasse, eu digo não, eu sou médico, eu sou obediente à lei, eu sou obediente aos protocolos e amanhã que vai chegar a minha vez, irei me vacinar, parece que na parte da tarde. Olha, Lidia Brito, a pessoa falou aí sobre uma série de questões sobre a sua própria vacinação, e o impasse está resolvido com o Linear Araújo? Olha, Joel, o seu impasse não ficou muito bem resolvido, mas doutor Pessoa já disse aí o que os médicos queriam ouvir, é que ele não vai, que a Prefeitura, na verdade, não vai obrigar nenhum profissional a mudar de setor, né, sem a vontade do profissional. Agora, falta a Prefeitura e os médicos, os profissionais de saúde, de fato, acertarem esse acordo para, por fim, a essa polêmica, Joelson. Elevaldo Barbosa, muitas são as questões, claro, saúde, pública, nem todo mundo quer ir para a linha de frente do combate ao Covid-19, mas é mais um caso, né, que a gestão pública tem que, infelizmente, mediar, tentar resolver, colocar, enfim, por determinação a fazer. Olha, Joel, pela dimensão que a pandemia chegou, é difícil ter um profissional da saúde que não se envolva com a pandemia. por mais indireta que seja essa participação, mas não tem como não deixar de se envolver. E essa preocupação do prefeito é justa, é correta mesmo, é de preservar, inclusive, o paciente. Há unidades que não Covid, não Covid, inclusive com os profissionais. Não vai ser fácil fazer essa distinção, mas realmente é preciso levar em conta o argumento aí dos médicos e dos enfermeiros, dos profissionais de saúde como um todo, né. Elevaldo Barbosa, a Lídia Brito estava de férias no dia que você trouxe a informação. Aliás, a gente tratou do assunto aqui, que foi a discordância entre o Joaquim Caldas e a Prefeitura de Teresina no que diz respeito à lockdown. Foi aprovado um pedido da Câmara, né, para que houvesse lockdown de pelo menos 12 dias. Isso gerou um certo descontentamento da Prefeitura, por conta do pedido feito por Joaquim do Arroz, que é do MDB mesmo, partido de doutor Pessoa, e depois descontentamento de Joaquim Caldas, porque achou que foram duro com ele na hora de criticá-lo em relação a este assunto. Pois é, e ele resolveu dar o troco exatamente dentro daquilo que ele foi criticado, que ele teria queimado o arroz. E tratou do assunto diretamente com o prefeito e com o vice, Robert Rios. Foi no final de semana, Lídia, ele ofereceu, como ele é também chefe de cozinha, formado, inclusive, de nível superior, ele fez um arroz Maria Isabel de Carneiro, que pelo cheiro... na foto já dá para sentir o cheiro, na foto. Dá para sentir o negócio aqui, estava bem feito. E aí está ele, dona Wanda, esposa, doutor Pessoa, e ele lá serviu esse prato aí e conversou também com o vice-prefeito Robert Rios. Ele está aí na mesa, ali, o coronel Sidney, né, há muito tempo que eu não vi o coronel Sidney. O doutor Pessoa, na mesma mesa aí, degustando essa guloseima aí, e eu soube até que a sobremesa foi um cachimbo, o cachimbo da paz. E aí a situação foi toda tranquilizada, inclusive, trataram aí de um programa social, Lídia, que o prefeito tem se dedicado bastante, que é a distribuição de cestas básicas, 40 mil cestas, para a população mais carente de Teresina. E como o vereador Joaquim Caldas é empresário nessa área de beneficiamento de arroz, foi ouvir sugestões sobre composição da cesta, quantidades, enfim. Enfim, é hoje página virada esse desconforto que aconteceu envolvendo o parlamentar do MDB, que, inclusive, chegou à Câmara exatamente por um benefício político resultante da presença do vereador Zé Nito no primeiro escalão da Prefeitura, e agora com a Prefeitura de Teresina. Então, tudo normal, como antes, na relação do parlamentar com o Palácio da Cidade. Mas, Elivaldo, mas o doutor Pessoa elogiou o almoço servido pelo vereador Zé Nito. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver o que foi que o doutor Pessoa achou, Elivaldo. Ele tem, assim, visto com certo comedimento, até banquete, assim, oficial, café da manhã, todos são fracos, imagine, mas eu acho que essa opinião aí... Uma Marisabel, né? Mas pelo semblante dele, pelo semblante dele, acho que ele encarou bem. Deve ter aprovado, né? Deve ter aprovado, Joelso. Pelo semblante dele, deve ter aprovado, com certeza.